Baby, essa estrada é comprida, ela não tem saída É hora de acordar pra ver o galo cantar Pro mundo inteiro escutar Baby, a história é a mesma Aprendi na quaresma, depois do carnaval A carne é algo imortal, com blusa de avançar sinal Quem sabe canta? Todo jornal que eu leio Me diz que a gente já era E já não é mais primavera Oh baby, oh baby A gente ainda nem começou Baby, o que houve na França vai mudar nossa dança É sempre a mesma batalha por um cigarro de palha Navio de cruzar deserto Ei, todo jornal que eu leio Me diz que a gente já era E já não é mais primavera Oh baby, oh baby A gente ainda nem começou A gente ainda nem começou Eu diz que a gente já era Que já não é mais primavera Oh baby, oh baby Oh baby, a gente ainda nem começou E já não é mais primavera E já não ia mais primavera Ah baby, oh baby Obrigado.